O que é isso? O que é isso? Alguém bateu nunca... O que é isso? Oi? Uau... O que é isso? O que é isso? O que é isso? ESTE如 anonymous Prometério Parabéns 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 Bem-vindos Meus amigos Daqui fala o Shinoka E este é mais um episódio de Subnautica Espero que estejam a curtir Grandes abraços Estive aqui a fazer algumas decorações Porque o jogo não é só explorar Portanto, terminei Aqui esta luz, nós ainda não conseguimos Por acaso já conseguimos ver Um bocadinho mais, já está a ficar a noite É bacana, é muito melhor Do que aquelas luzes automáticas Que estão lá em cima, por exemplo E fiz aqui uma nova coisa Que por acaso até deve dar para ver aqui Exatamente, olha Olha que coisa linda Ali são Aqueles frutos das árvores que eu como Mais duas coisas aqui E esta é a batateira Ali são umas sementes que eu ainda tinha Desde a última vez que eu encontrei uma ilha Aquela ilha flutuante muito bonita E pronto Eu acho que é mais ou menos isso que eu tenho Para mostrar Pus aqui estes ovos Os meus peixes continuam todos com paralisia Não sei o que é que se passa Pus aqui os ovos Eu não sei se isto Maluco Esta porcaria está a mexer Ou é impressão minha Meu, este ovo está doido Este ovo está-se a mexer Maluco Este ovo está-se a mexer Bom, eu não sei Vamos deixar a coisa aqui Não sei se isto pode dar alguma coisa ou não E vamos que vamos Já temos aí uma nova Um novo sinal Deixa-me aqui ver uma coisa Ou é bem isso Temos um novo sinal Fui buscar mais um ponto em 13 Ah, outra coisa Já estou a preparar Eu vou-vos aqui mostrar Primeiro Já estou a preparar as coisas Para o próximo Projeto É um bocadinho Não Não é difícil Não é difícil Leva algum tempo Porque Temos de deixar 50 metais Temos de fazer 50 metais Eu vou-vos aqui mostrar Ai meu Deus O que é que eu estou a fazer? Que graças Estou-vos a mostrar Parece que eu não queria ter feito pick-up Portanto O Cyclops Preciso de Pestel Ingote Para fazer o Pestel Ingote Tenho de fazer As barras As barras normais E tenho de acrescentar litium Ou seja Cada barra É preciso 10 metais Para fazer um Pestel Ingote É preciso Uma barra de metal Mais Um litium Pronto O Enable Glass A gente sabe que é mais ou menos fácil Temos de apanhar os dentes Aliás nós temos Eu até acho Que temos Lubrificante é muito fácil A doença do ar e aqui Também não é muito difícil Portanto Eu estou a começar a preparar Estes materiais Para Daqui a Sei lá Um, dois episódios A gente vai fazer O próximo Submarino Ok? Ok Vamos então pegar Nele No Nosso OVNI Dos mares Que bosta de nome Eu sei E vamos ir Por aí À procura De O que é que será Este Este sinal E atenção Nós Provavelmente Temos outros sinais À volta do Do Crash Nós sabemos isso Da Aurora Eu nunca venho muito Para aqui Para Sul Fui unicamente Uma vez Onde nós achámos Aquela ilha Eu raramente venho Para Sul Ok Oi Oi Olha Caras Isto é uma Capsula Olha Pra lá Devia ter comido Meu Isto é uma Capsa Exatamente Igual à minha Outras pessoas Que Só que Este não deve ter Tido muita sorte Não Não dá Para entrar Oi Este senhor Não teve sorte Que a coisa Tem aqui Um buracão No casco Rapaz Não se safou Deixe ficar Atento A destroços Geralmente É aí Que nós Apenhamos Coisas Aprendemos Receitas E como Esta área Olha aí A quantidade De fragmentos Eu nunca Vim Para aqui I Meu Caranças Oi Alguém bateu Nunca Oi Uau Minha Mãezinha Uau O que é Estas coisas Tirei Tirei a minha semente Vou levar Vou levar Vou levar Olha a música Meu Caracas Olha 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 Deixa-me apanhar este minério verde, que isto é uma coisa muito rara, eu não me lembro ainda de ter feito uso dele, mas eu sei que é raro, portanto a gente leva. Vou tentar achar a entrada, e tem aqui uma gruta, uuuh tinha aqui receita, deixa-me xa ir. Thermal Plant? Primeira vez que apanhamos isto, Thermal Plant, faço ideia do que é que isto seja. O que é que se apanha aqui? Gold. Olha, está aqui outro. Boa. Thermal Plant, Thermal tem a ver com temperatura, não é? Será que é para chocar os ovos? Não há portadores nesta zona, pelo menos até agora. Oi? Vocês ouviram? O que quer que seja o Thermal Plant acabámos de aprender. Hum, ok. Agora, eu tenho que ir, voltando para o дополнamento. O que é isso? Eu vou tirar oção. E o que é que é? Eu vou passar a seconda hora. Peguei para o tamanho do nosso pílano. Ok. Bora. Parece-me ser aqui a entrada. Espero que isto não seja difícil voltar. ... Só isto? Não pode. Não creio. Tem de haver uma portinha para abrir. Ah, tenho aqui sistema. Ok. Tenho de ir respirar. Eu sou desses que respira. Nossa senhora. Barulho estranho. Eu tenho de começar a estacionar de cu. Vamos ver o que é que há aqui no fim. Ah, nada. Seis. Ok. Eu aceito. Bom, vamos então ao sinal. Porque ainda não o fizemos. A gente ficou aqui parado neste. Nesta curiosidade. Oi. 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 O que é isto maluco? O que é isto maluco? Isto dá dano? Bom. Isto é bonito. Bom. Isto é bonito. Reator nuclear. Nossa senhora. Porquê que eu preciso de um reactor nuclear? Aquilo é para me dar mais energia? Bom. Definitivamente. Vamos aprender esta receita. Vamos andar aqui. Na pesquisa. Estão aqui mais. Boa. Não. Thermal plant. Thermal plant. Não. Este já tínhamos. Boa. Falta somente um. Boa. A prensa. 30 segundos. Os oxígenos restos. Isto é fundo para chuchu. Aqui vai até os 300 metros. 10 segundos. Os oxígenos restos. Bem-vindo, Capitão. Bom, isto não deixa de ser bonito, mas não nos dá aqui nenhuma explicação lógica do que é que aquilo será. Até pensava que íamos apanhar petróleo. Sinceramente. Uma nova matéria-prima. Crude. Caution. Passing safe depth. Ok. Nós só podemos ir até aos 300 metros com este submarino. Mas, em princípio, a gente não deve morrer, não é? Não sei, sinceramente, não sei o que é que acontece se a gente ultrapassar. Caution. Passing safe depth. Aparência. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Ai, perco dano. Perdo dano. Começo a perder dano. Tsssssss. E esta? E esta que a gente começa a perder dano. Isto é de ir a nada. Quer dizer, a mim não me afeta. Ai, aqui estamos quase nos 400 metros, meu... Não tens noção. Que raças. O que é que são estas coisas? Break. O que é que é que eu estou a ganhar sal por partir de uma coisa que diz que é preciosa? Meu, é muito pena não poder descer mais. Queria só prender aí o... O reator nuclear. Acho que é isso. Deixa-me voltar a ir ali ao beacon. Foi nessa zona que a gente começou a apanhar. Agora, eu não queria perder este sinal. Porque este sinal aqui tem zonas muito interessantes. Até agora, esta é a zona mais funda que eu já alguma vez vim. Caraças. É, mete respeito. Mete respeito. Eu devido que seja o reator. Free... Filtration machine. Nossa. Temos de aprender estas coisas todas. Só curtir é que a máquina... O... O... O Cimut viesse atrás de nós, estás a ver? Pudesses pôr uma espécie de piloto automático. E ele seguia. Isso era impecável. Era muito bom. Eu até vou sugerir isso ao... Aos devs do... Do Subnautica. Porque realmente era uma coisa muito interessante. E que não é muito estranha. Essa tecnologia acontece. Ela existe. Uau. Uau. Este jogo é bonito. É cada vez mais. Olha. Vamos desbloquear esta Filtration machine. Water. Vou afastar um bocadinho. Já temos. O que é isto? Talvez nada. Ué. O que é? Fiquei super surpreso de começar a receber dano no... No Submarino. Caraças. Se aquilo faz dano, porquê que não faz dano, tipo... A minha caixa toráxica, aos pulmões, ou... Sei lá, não é? Estranho. Eu acho que na verdade nós somos um alien. Nós não estamos num planeta alien. Nós estamos no nosso planeta. Aqui. Deixa lá ver. Thermalplant. Este já apanhámos, não já? Mas eu vou aqui apanhar. Aqui é só para desaparecer. Caution. Dehydração detectada. Eles mandaram-nos para aqui com a intenção de aprendermos estas novas receitas. Podem ter certeza. Claro que é a cena do ser bonito, encontramos uma nova coisa. Mas... Poderíamos continuar a nossa evolução no planeta. Muito misteriosa esta zona. Curtia tanto poder ir lá para baixo, sem problemas. Chateia agora tarde-noite, porque eu só queria encontrar. O que é que nós temos? É o Thermal React? Não, não, não. Para nuclear, qualquer coisa. Está aqui outro. Eu acho que sim, amigos. Nós temos de mudar de submergível. O nosso amiguito não fez grande coisa. Nós também começámos a usar-o já há um bocado tarde. E vou dizer muito sinceramente, não vai fazer assim muita diferença. Ele é bom, ok. A gente não é necessário estar assim para descer e subir. Thermal planta. Mas não é assim tão bom quanto isso. Está aqui outro. Nuclear reactor. Nice. Chupa. Bom, meus amigos, nós vamos ficar por aqui, porque agora eu vou voltar para casa. Eu vou manter este sítio. Para nós podermos explorar o bottom disto. Portanto, muito provavelmente eu agora vou farmar. E vamos para o novo submergível. Provavelmente o Cyclops vai ser a nossa nova próxima... Espera. Vai ser a próxima criação que nós vamos ficar a fazer. E isto muito provavelmente já neste episódio a seguir. Portanto, é isso. Muito obrigado por estarem a assistir. E o Senhor Deus é destruído os últimos tempos. Antônio 6 Antônio 7 Legenda Adriana Zanotto